É noite de Natal, chegou Papai Noel Trazendo a paz do céu, dias de luz Lindos pastores, vem rezar pro nosso bem Trazer até o amor do Salvador Estrelinhas a brilhar, plim, plom Faz o sino abadalar, plim, plom E os anjinhos vem contar, plim, plom Que nasceu Jesus Estrelinhas a brilhar, faz o sino abadalar E os anjinhos vem contar, que nasceu Jesus É noite de Natal, chegou Papai Noel Trazendo a paz do céu, dias de luz Lindos pastores, vem rezar pro nosso bem Trazer até o amor do Salvador